Rapaz, faca muita, faca demais numa vaquejada, viu? Muita facada. Em Sigefredo Pacheco, uma vaquejada terminou em grande confusão. Sigefredo é aqui no norte do estado, né? Ali perto de Jatobá, ali na região de Campo Maior. Olha as imagens aí, enche a tela. Um jovem foi esfaqueado por quatro homens durante esse evento, uma vaquejada. O jovem esfaqueado foi Paulo César. Os populares informaram que os jovens começaram a se empurrar durante um show de forró que acontecia nessa vaquejada. As pessoas começaram a correr e o cantor começou a dizer, gente, tem faca, estão esfaqueando, olha o que acontecendo aí. E eu vou botar o áudio já já, viu? Aí o povo ficou naquela confusão danada, a gente correndo pra todo lado e a faca comendo. Você tá vendo, ó? Quatro, quatro esfaqueando o rapaz, o Paulo César, ó. As imagens são da noitada, por isso que tá meio escuro, mas dá pra ver, né, ó? Olha aí, ó. Começaram a se empurrar e o forró truando lá. Aí o cantor diz, tá brilhando a faca. Tem faca no meio da multidão. Olha aí, todo furado, olha aí. Todo furado de faca. Ele foi socorrido, esse rapaz, o Paulo, ao Hospital Regional de Campo Maior. E os agressores, os quatro, né, que rogaram duro com o eco e matam, continuam foragidos, sendo procurados pela polícia. Coloca o áudio aí, da hora. Coloca o áudio. E aí, rapaz, o cara tá com a faca aí, meu irmão. O cara tá com a faca aí, moço. Toma aí, ó. Toma do cara aí, meu irmão. Que isso, que baixaria, gente. Que isso, meu irmão. O cara tá com a faca aí, moço. Meu Deus do céu, meu irmão. Cadê a polícia, meu irmão? Cadê a polícia aí, irmão? Meu Deus, o cara tá com a faca. Meu Deus. Meu Deus. Tem si, Gefredo Pacheco. Quer dizer, o cara vai se divertir numa vaquejada, começa um empurro e empurro. Ninguém sabe se era uma antiga rixa, né? Eu sei que o Paulo César tá aí todo rasgado de faca. E você vê as facadas comendo no meio do povo, né? Não mataram por um milagre. Se tivesse acertado aí numa veia mesmo pesada, tinha matado. Esse menino tá vivo por um milagre, viu? Aí a cachaça misturada com forró e festa e outras corramais, né? Uma confusão. Tão dizendo que foi só por causa do empurrão. Você acredita? Um empurrão, o outro empurrou, o outro... Ah, tá empurrando. Aí você pensa que não tem ninguém armado, estão tudo com faca no corda calça, viu? Tudo com faca. E a peixeira chega a iluminar, viu? O pobre do cantor. Corre! E a mulher vão matar! E ele no chão, e aí é pancada, é chute na boca e faca. Olha aí, ó. Faca, 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 faca. Eu não vou mais, eu não vou. Eu não vou pra esse lugar não, porque eu já tenho medo até de... Eu tenho medo até de gilete, de canivete. Quanto mais de faca, viu? Eu fico em casa. Boa Romaria faz. Quem em sua casa está em paz. Sou caseiro, tô velho, tô careca, vou me aquietar.